Todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha. Por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace. De olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Olá. Você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei. Nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a polio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional. Mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mougaguá, Peruíbe, Além da Capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM. A partir de agora, Entre Linhas, apoio Cicobi Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora, 9 da manhã, 14 minutos. Bom dia pra você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 14 minutos. Bom dia pra você que está conosco em 92,5 da Santos FM, na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos quatro cantos do planeta, via internet no santosfm.com.br. Também através do nosso aplicativo, disponível na Apple Store e na Google Play Store. Começando a edição desta segunda-feira, 8 de abril de 2024. Edição de número 1854 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live multicâmeras que está no ar. Hoje em conexão com o canal 10, youtube.com.br, Alex Frutuoso e também facebook.com.br, Entre Linhas no rádio. O programa de hoje vai abordar a decisão do Campeonato Paulista de Futebol ontem, que terminou com mais uma derrota do Santos para o Palmeiras, num jogo bastante equilibrado e que tem, para variar, uma discussão enorme em cima da arbitragem. Eu acho que tem pontos a serem debatidos, porém, há uma reflexão um pouco mais ampla para se fazer a respeito de Santa Claus ou Papai Noel palmeirense. Não, estou brincando. Antes que o pessoal fique bravo, né? Tem coisa que eu acho que ele podia ter tido uma interpretação, teve outra, mas não foi por isso que o Santos perdeu, né? A bola rolando no tiro de meta até pode ser. Eu vi depois, só na hora eu não me liguei, mas alguém tinha que ter se ligado. Cotovelada do Gustavo Gomes no Guilherme. Se o Guilherme encena ali, dá uma de Neymar, talvez pudesse ter cavado uma expulsão. Mas, enfim, não vou dar muito spoiler aqui, porque, afinal de contas, senão a gente não debate os temas nesta segunda-feira. Eu confesso para vocês, vou ser bem sincero, quando eu fiz essa pauta na segunda, eu estava muito confiante que o Santos ia ser campeão, fazer um programa especial aqui para falar do título do Santos, mas não deu, né? De novo, que coisa. Pra isso estar aqui para debater o homem que está de férias, de chinelo para cima e para baixo. Ted Sartori, tudo bem, Ted? Bom dia. Bom dia, bom dia, Alex. Bom dia a todos que acompanham o Entre Linhas. Daqui a pouco você vai apresentar o nosso convidado igualmente ilustre. É, você... Ele está trabalhando. O Ted chegou cedo porque ele veio escalando com a corda. É, demora um pouquinho mais. Enquanto o nosso outro convidado estava estacionando o Batmóvel. Apesar da habilidade, né? Isso. Você subia e demora, né? Pré de alto. Quem lembra da série clássica do Batman, do Adam West, né? Aquela cordinha. O cara botava a câmera de lado assim para ele escalar. Então, isso era o Ted subindo. Isso era aquele esforço. Isso, aquela força. Aquele esforço. Mas é isso, Alex. Vamos falar muito de um dia... De uma manhã, barra tarde, barra noite, que tinha tudo para ser 100% para o futebol Santista, mas, infelizmente, não rolou. É, pois é. E cá está ele que estacionou o Batmóvel, Anderson Firmino. Eu fiquei com mau pressentimento depois do que aconteceu no jogo da Portuguesa. Primeiro do pênalti que os caras deram lá. Aliás, dois pênaltis, né? O que deram para o Noroeste também. Vou te contar, viu? Ou boa vontade para marcar pênalti. E depois a cobrança, as cobranças propriamente. Eu quando vejo jogador correr de ladinho para bater pênalti, eu falo, meu Deus do céu. O cara, quando bota muita pose... Enfim, parece que a nossa... Lembra, Anderson, aquela história da água de Santos, que é diferente, não sei o quê? Eu acho que ela anda contaminada. Não é possível. A nossa água aqui, a fonte do Itororó, pelo jeito, deve ter metais pesados, alguma coisa do gênero, porque a água não está mais fazendo diferença. Tudo bem, Anderson? Bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia, Alex. Bom dia, Ted. Bom dia, ouvintes entre linhas. Legal estar aqui mais uma vez nessa segunda-feira, hoje de folga. Deu certo de poder vir. Mas é isso, né, gente? Ele estava aqui para discutir um... Debater um dia histórico para o futebol de Santista, para as pessoas de Santos, mas aconteceu. Agora a água realmente está batizada. Essa água não está rolando, né? Não está rolando como era, não. Pois é. É o que eu falo, o que eu falei depois do jogo ontem, né? Tem coisa que a gente entende sobre a questão, né, da mística, do peso da camisa, tudo mais, só que precisa ter trabalho, né? Você vê o que o Palmeiras fez ontem para ganhar o jogo. Uma bola irregular rolando, uma bola esticada, com o menino baleado lá, o Hendrik estava mal fisicamente, estava machucado. Ainda assim, ele foi mais esperto do que Felipe Barrichello, o Jonathan, e o João Paulo, que tem muita gente defendendo, muita gente criticando, mas não era para ele estar ali, né? Ele não precisava estar ali, não precisava encostar. Ainda mais quando a arbitragem, ela foi realizada por quem foi realizada. E para mostrar ainda mais a ironia do fato, ainda botaram a Edna de quarta árbitra. Botaram a Edna de quarta árbitra. Então, assim, existe uma má vontade. Então, chamaram no VAR, olha uma vez, olha duas. Ninguém se preocupou em falar do início da jogada. Eu acho que foi pênalti, tá? Antes que alguém reclame. Eu acho que foi pênalti. Não tinha que ter tocado no cara dentro da hora. Mas se não dá, o árbitro podia dizer assim, não, mas o Hendrik já estava dobrando a perna, procurou o choque. Depende do árbitro, depende do comentarista de arbitragem. Entendeu? O cara podia falar assim, não, ele procurou o choque. Quantas vezes em lance desse tipo, a gente não ouviu esse tipo de coisa. Então, assim, é o tipo de lance que não dá para reclamar. Houve o toque, o cara deu pênalti, mas ele podia não ter dado. Mas o principal foi o outro lance, o começo da jogada. Aliás, aconteceu ano passado, no Santos e Botafogo. O Botafogo fez um gol no Santos, em que a bola estava fora da área do escanteio. Estava fora. E ninguém reclamou disso. Então, o Santos precisa ficar mais esperto. Precisa ter algum tipo de... Alguém que fique de olho nesses detalhes e passe de algum... Porque é possível passar. Passa para quem está lá para ter aquela pressão. Porque o Palmeiras pressiona, todo mundo pressiona. O Santos tem que aprender a pressionar também. Não pode ficar com esse bom mocismo o tempo inteiro, né? E aí, depois, dizer que comemoramos o vice-campeonato. O vice-campeonato não se comemora. Desculpa, é que nem título de Série B. Não se comemora. Então, não tem o que comemorar esse ano. Mesmo que a subida, sim. Se o Santos subir, porque se jogar o que jogou nesse campeonato paulista, vai subir com certa tranquilidade. Mas não se comemora vice-campeonato, não se comemora taça de Série B, nada disso. Precisa ficar mais esperto. Agora, eu, antes de encerrar esse meu entróito aqui, deixar o Anderson e o Ted falarem bastante e ler aqui a nossa prestação de serviço para quem está saindo de casa. Trabalha continuidade. Se essa base for mantida e for melhorada, com algumas trocas, por exemplo, se entenderem que a Série B pode ser um ótimo preparo para o JP Sherman e para o Souza, para o Santos ter ano que vem dois laterais jovens com muito potencial de alto nível, é uma coisa. Agora, se ficar nessas de Reiner, Felipe e Jonathan, trouxeram agora o lateral do Mirassol para quê? Trouxeram o lateral do Mirassol para compor o elenco, tudo bem. A Derlan tem muita gente para jogar na lateral. E agora, o JP Sherman foi tão bem que ele tinha que ser titular contra o Paissandu. Ele tinha que começar a Série B como titular. Se o Souza tiver recuperado, ele tem que ser titular no começo da Série B. Porque o ano que vem, no Campeonato Paulista, quando o Santos for à final de novo, esses dois moleques vão estar voando. Quando o Joaquim já estiver indo embora, ou o Gil estiver encerrado a carreira, o Jair vai ser titular. Então, o Santos vai oxigenar um time experiente. Enfim, a gente tem tempo para debater o que o Santos pode melhorar. mas, assim, é duro, de novo, contra o Palmeiras, entregar. Lá naquela Copa do Brasil, nós concordamos com uma semana a mais para que eles se recuperassem. Lembra disso? Afinal, ia ser num dia, puseram em outro. Deram essa chance para eles. Aí, na final da Libertadores, aquele conjunto da obra, escanteio, lateral, bola na área, parar que não sobe, John que fica no meio do caminho. Fora o fato de o Thiago Ribeiro ter feito aquele gol que mexeu no eixo da terra. Se rebaixa o Palmeiras ali, vai saber o que tinha acontecido. Então, é muita benemerência para com o rival, que nem emprestar o estádio ou alugar que é para a gente. Então, a gente precisa parar de ser tão bonzinho assim quando o sujeito dá cotovelada na cabeça do nosso jogador e ficar por isso mesmo. Enfim, fiquem conosco que nós vamos debater, portanto, a essa decisão do Paulista e falar um pouco também porque o Anderson e o Ted estiveram lá e o Eurico Mursa, né? O que faltou para a portuguesa subir no Campeonato Paulista para que nós tivéssemos em 2025 novamente o Clássico das Praias. Deixa eu prestar serviço rapidinho para quem está saindo de casa neste momento, começar com a situação das travessias litorâneas. Santos-Guarujá está daquele jeito, né? Segundo a informação do Departamento Hidroviário. Seis embarcações operando, uma hora de espera do lado de Santos, uma hora e vinte de espera do lado do Guarujá. Na Santos-Vicente de Carvalho, três embarcações operam, tempo de espera de 12 minutos. Bertioga-Guarujá, outra travessia importante aqui da nossa região com uma balsa fazendo a travessia e a espera de 40 minutos. A informação do sistema enchei de imigrantes. Não tem boletim das nove da Ecovias? Não, não temos boletim das nove da Ecovias. Então vamos recorrer aqui ao Twitter enquanto o Twitter está ativo, né? Sabe Deus até quando ele estará ativo, o Twitter, né? Atualização de 12 minutos atrás. Lentidão na Via Anchieta no sentido de São Paulo do quilômetro 13 ao 10 pelo alto fluxo de veículos. Único ponto de lentidão, portanto, registrado pela Ecovias neste momento. Vamos à previsão do tempo? Tempo carrancudo, né? Segunda-feira triste dessa. Tirando para 5% da população de Santos, os outros 95% que incluem também os... sei lá também o que inclui os outros, o que eles estão pensando sobre isso. Na segunda-feira, carrancuda, triste, né? O aplicativo da previsão... Ah, que me ajudou. 25 graus neste momento. Máxima prevista para hoje, 28, mínima de 25, que é onde a gente está agora. 51% de chance de chuva, especialmente após as 15h45, 3h45 da tarde, aumenta a possibilidade de chuva. O sol se aparecer, aparece entre nuvens. Aí, ao longo desta semana, nesta terça, o sol predomina um pouco mais, menos chance de chuva. Na quarta-feira, solão, e 28 de máxima. Aí, meu cara Anderson Firmino, você que é um sujeito aquático, quinta, sexta, sábado, domingo, chuva. Quinta, sexta, com o sol entre nuvens. Sábado e domingo, chuva. O plantão vai ser gostoso. É, então. Você prefere o plantão com chuva ou sem chuva? Eu prefiro o plantão em casa. Home office? Ah, né? Não, não. O plantão, sem o plantão. O plantão descansado. Dá para fazer o plantão home office, enfim. Eu sei que a turma quer falar bastante aí do jogo do Santos, então eu vou pedir para que vocês falem do que foi. Eu vi a partida pela TV, né? E acompanhar os detalhes aí da portuguesa. Eu vou pedir para vocês darem uma pincelada no empate da Briosa contra... Eu vi, eu soube depois que o Sérgio até se emocionou na coletiva e tal, né? Porque ficou muito perto a portuguesa de subir. E aí depois nós vamos firmes e fortes aqui para o debate de Santos e Palmeiras. Começando com você, Anderson. O que que faltou para a Briosa? Foi só o pênalti mesmo? Fisicamente me pareceu o Noroeste um time, além de ser mais forte, está mais, digamos assim... Não que haja um problema de preparação física da portuguesa, mas talvez até por característica física do time, né? O Noroeste me pareceu um time mais encorpado e tal. Desgastou menos no segundo tempo. A portuguesa saiu perdendo com aquele pênalti esquisito. Quem era o árbitro? Tem a tria. Luiz Flávio de Oliveira. Tem uma tria, né? Edna, Luiz Flávio e Rafael Claus. Ali é tipo o Batman, Superman e Mulher Maravilha da arbitragem. O negócio... Coitado dessa mãe, né? Teve dois filhos árbitros, dois filhos árbitros ruins, né? E tem uma... Eles têm uma prima, eu acho, que é bandeirinha também. É, eu não me lembro. É, não, porque a gente não... Ela usa outro nome, os outros sobrenomes. Ah, não usa sobrenome. Não, não. Tem alguma coisa da família lá que é bandeira. Mas e aí, Anderson? O que que faltou para a Briosa? Para não dar bandeira. É. Jesus. Começou cedo, né? Começou cedo. Olha, Alex, eu acho que o time noroeste não é assim, tecnicamente, maravilhoso. As chances que teve perderam também. Embora o Carlão, né? Acho que é um bom jogador, né? O centroavante deles é um pouco melhor ali. Mas... É um time forte, né? Mais forte, alto, né? Isso. Tem uma defesa alta, assim. Mas faltou o português. Acho que foi cabeça. Um pouco de tranquilidade. Não sei se... Se pesou, assim, se bateu a coisa de pô, estamos subindo. Mas... Não sei. Eu acho que foi um pouco psicológico também. E também, embora goste dele, eu gosto do Sérgio e tal. Ele demora a mexer. Demora demais a fazer substituição. Parece que só quando a coisa já está... Será que é porque no banco não tem as opções que... Pode ser também. Mas, por exemplo, quando saiu o Lelê machucado, podia ter entrado com o Diogo Carlos ali. Que, pelo menos, manteria um pouco da característica que o próprio Lelê tem. Ele estava bem no jogo até a hora que se contundiu. Mas é apenas, sabe? Diante de como está a situação na portuguesa, foi demais ter chegado na semifinal. A um gol do acesso. Pô, chegou tão perto, cara. Dá uma... Uma sensação de frustração, assim. Foi em dose dupla ontem. Estava bombando. O Lico Murcia estava lotado. Só o seu Walter Dias que não foi. Talvez tenha sido essa a razão da queda. Mas foi uma pena. Foi uma pena, assim. O pessoal aplaudiu. O elenco... Os jogadores foram aplaudidos depois. Mas agora tem que remar tudo de novo, né, Ted? Exatamente. Remar. E o remo é longo, né? As remadas são... A distância é muito grande, né? Sobre o jogo... A portuguesa... Definitivamente, se você olhar o jogo em si, a portuguesa não fez um bom jogo, realmente. Isso que você falou sobre o time do Noroeste é fato. O time do Noroeste, os jogadores são mais fortes fisicamente. Mais altos fisicamente. Ganhavam pelo alto toda hora e perderam muitos gols. Com a cabeça inchada, né? Os zagueiros saíram com a cabeça inchada. Exatamente. Ganhavam de cabeça toda hora, nos lances de cabeça toda hora, como eu falei. Mas perderam... Tiveram uma série de chances de arremate-se fora da área, que mandaram longe também. Perderam uma série de oportunidades. E a portuguesa no jogo, olha, sem brincadeira, a portuguesa deve ter encaixado uns três ataques. Um deles foi o gol. Aliás, arrancado meio ali, como diz o outro, a forceps, né? Foi uma solada ali no meio da área que foi a conclusão, né? A bola entrou meio quicando, meio chorando e acabou entrando. Vá, vá. E foi para os pênaltis, né? Quando você falou desse jeito da cobrança, no primeiro pênalti que a portuguesa perdeu, o goleiro defendeu, eu pensei a mesma coisa. Quando eu vi ele meio de lado, eu falei... Uma coisa de vou, vou bater assim, não, vou mudar na hora, vou tentar enganar o goleiro. A portuguesa enganou a si mesmo, enganou todos nós. É, bate a meia altura, tudo que o goleiro espera, né? Exatamente. E aí, e o outro que foi na trave, né? É uma outra situação. Pelo jogo, Alex, realmente a portuguesa não merecia um resultado positivo. Mas fica, como disse o Anderson, aquele gostinho, puxa vida, tão pertinho. Um gol, porque ele necessitava de um gol só para passar. Como o Noroeste também precisava também de um gol só, o primeiro jogo tinha sido 0x0. Mas, infelizmente, a coisa não andou. Curiosamente, né? Chegam a final Velo Clube e Noroeste. Parece sétimo e oitavo. Exatamente. E o Velo, até quando classificou, eu pensei assim, cara, eu não me lembro de, na minha vida, ter visto o Velo jogar a primeira divisão. Já jogou. Jogou, mas faz 45 anos. Eu sei que em 79, pelo menos eu sei que jogou. Não sei se foi a única. Exatamente, faz 45 anos. Foi a única? Não, não sei se foi a única. Eu tinha certeza que eu não lembrava, desde criança, de ter visto o Velo Clube jogar a primeira divisão. Claro, sim, mais recente. Então, assim, depois eu soube fazer há 45 anos que os caras não jogavam a primeira divisão. Então, enfim. E fizeram uma festa bonita, ela estava vendo... Lá em Rio Claro. Lá em Rio Claro. Terra do Sérgio Guedes, aliás. E eu fico pensando também, Alex, até a gente encontrou... O estádio já estava mais vazio e tal. Aliás, ele que nos encontrou, Pedro Esbravati, grande jornalista, grande amigo nosso. E eu falava uma coisa para ele, que ele também tinha comentado com outra pessoa. Fico pensando também, como é que seria a portuguesa atual, né? Salário atrasado, Sérgio Guedes... Atrasado porque o prêmio da Copa Paulista está retido por dívida da gestão anterior... Exatamente. Exato. Pérsio Conde. Pérsio Conde. Que coisa, né? E aí tem uma série... Claro que quando sobe, você já tem uma previsão de receita maior. Exato. E a portuguesa, obrigatoriamente, teria que mexer em Urico Mursa para ter os 10 mil lugares, não é isso? Isso, é que atualmente tem 6 mil... Aquelas arquibancadas móveis teriam que ser recolocadas atrás dos gols, como houve durante um período, né? Mas de qualquer forma, sempre é uma preocupação. Por outro lado, beleza, você subir para 1 e de repente calhada... Bater e voltar. Oi? Te bater e voltar, né? É exatamente isso aí. Preocupação não é essa? É, isso é uma preocupação. Mas, por outro lado, você ficar na A2 não chega a ser um problema. O problema é se a portuguesa, tipo, cai da A1, aí cai da A2. Vai para A3. Vai, vai, tipo... Que já aconteceu. Para voltar depois... Foi lá do Caio em 2006. É. Foi ladeira abaixo. Foi ladeira abaixo. Você vê, ela ficou um tempão na última divisão junto com o Jabaquara. Ela só subiu para A3 em 2016. Você vê, ela caiu em 2006 da A1. Ela só foi voltar para A3 em 2017. Eu acho assim que a portuguesa, ela precisa pensar... Eu acho que a lógica que vale para o Santos, vale para a portuguesa também. Hoje em dia, no futebol atual, em que você tem um monte de SAF por aí... Você tem, por exemplo, no interior de São Paulo, você tem time que tem investidor. Da Colômbia. Tem investidor colombiano botando dinheiro em time tradicional do interior de São Paulo. Time de A4. Sim. Entendeu? Os caras têm projeto. Tem esse Ibrachina, que se a gente não abrir o olho, o Ibrachina daqui a pouco é igual o Água Santa. Vai estar lá em cima. Eles têm uma areninha lá, eles chamam de arena Ibrachina, que é pequenininha. O Santos já pegou o Ibrachina. Então, na base, né? Na base. Na base. E assim, eles têm um investimento. Os caras têm projeto. O próprio Mirassol, com o CT que construiu, o Novo Horizontino, a reestruturação que está fazendo, o Bragantino, com a Red Bull, que está reformando um estádio municipal. Vai vendo? Para jogar lá enquanto o Nabizão vai ser também reformado. Então, eles estão reformando para ir para um lugar e depois um para outro. Inauguraram o CT recentemente. Então, assim, não tem mistério, não tem milagre. Eu sei que a gente reclama que Santos não tem área, não sei o quê. Por isso, muita gente questiona o fato da Portuguesa não ter aceitado a ida para a Praia Grande, porque ia ser o time da cidade. Ela não ia deixar de ser a Portuguesa Santista. A sede dela ia continuar sendo aqui. Mas, Praia Grande, que não tem time, ia ter um time para chamar de seu. E talvez a cidade abraçasse de uma outra forma um time profissional, como eu não sei se Santos vai poder abraçar. Porque tem o Santos, né? De toda forma, já que a decisão foi tomada, não adianta. O estádio precisa de melhoria. Precisa de melhoria. Não adianta ficar nessa arraia, futebol raiz. Enquanto a gente ficar com esse papo furado de futebol raiz, não sei o quê, os outros se modernizam. Tem time do interior de São Paulo que está investindo em infraestrutura. Tem que ter... Onde é o CT da Portuguesa? Onde é o campo de treinamento da Portuguesa? Tem? Não tem. É a mesma coisa do Santos. Chegou até por um curto. O Santos está aí nessa história de pegar o CT Rei Pelé e transformar, e com o governo federal pagar lá, mas a coisa, sabe, tratativas, reuniões e nada da coisa andar. O CT Meninos da Vila agora fala se em aquela área virá a área disponível para construção do estádio. Beleza. Aí você constrói lá. E esses dois campos vão ser repostos como? Agora que o Santos vai ter um período em que vai jogar só a Série B, digamos assim, entre aspas, sobrar tempo para que se debruce em cima de outras demandas do clube. Porque assim, o título do Palmeiras, as vitórias recentes de outros times que se estruturaram, elas não são à toa. A lógica que vale para o Santos, vale para a Portuguesa Santista. Tem que ter estádio bom, tem que ter centro de treinamento, centro de formação, tem que ter categoria de base, né? A proximidade com o São Paulo, a própria proximidade com o Santos. Sempre aconteceu essa história, tal, fulano tentou a sorte no Santos, não conseguiu, mas na Portuguesa conseguiu, porque depois, né, é da cidade, é da região, ou veio para cá, mudou para cá, para o Santos não serviu, mas na Portuguesa o cara pode até ser bom e crescer lá. Então tem que ter CT, tem que ter sub-15, tem que ter sub-13, não adianta ter um sub-20, mal é malha você ter um sub-17, você tem que ter todas as categorias de base, não adianta, não tem mistério, não tem segredo. Então se não fizer isso, né, vai ficar sempre nessa, ah, monta um time, né? Ganha um negócio aqui, aí sobe, desce, sabe? Não vai se sustentar. E outros times que tem, aliás, a própria proximidade com a Colônia, né? Por que a Portuguesa, ela não pensa, já que ela não quis mudar de cidade, em ela ter uma SAF? A Portuguesa do Desportes está tentando isso. Ter ela uma SAF, porque a Portuguesa do Desportes não tem salvação, pelas próprias pernas, não tem salvação, ela precisa do investidor. Então que fique a lição para os dois que foram derrotados ontem, que é lógico que existe uma boa vontade das gestões, existe uma clareza dos fatos, mas se não for feito um trabalho de médio e longo prazo, de estruturação, de investimento, não vai ganhar. Não vai ganhar, não adianta. Ah, mas o Cauã Basile, quando jogar no Santos, ele vai ser o novo raio? Pode até ser, mas ele vai durar quanto tempo aqui, se não tiver estrutura? Se você não tiver condição de segurar o moleque três, quatro anos aqui? É verdade. Você vai vender como o Palmeiras, que tem toda a estrutura que tem, vendeu o Hendrick na primeira grande proposta, não pensou duas vezes. Então, eu acho que essa é a lição que fica para todos aí, nesse momento. Sobre Santos e Palmeiras. Primeiro, eu comecei a Portuguesa com o Anderson, começo o Santos com você, Ted. Discussão que está girando aqui, inclusive, no chat. Foi pênalti ou não foi pênalti? O João Paulo falhou ou não falhou? O João Paulo tem mérito ou não tem mérito? A gente tem que parar, gente, de discutir as coisas assim, é ou não é? 8 ou 80. Ah, mas ele salvou em outros lances. Salvou em outros lances. Mas você percebe quando está com cara de fim de ciclo? Percebe quando, tipo, é ruim para o próprio cara carregar esse peso? Enfim, o Klaus podia ter tido uma atuação diferente, algumas decisões, o VAR, que está aí para corrigir, ele podia ter olhado o início da jogada e não olhou. Por que que não olhou? Será que ninguém viu? Acho que não está no escopo do VAR. Tanta gente, mas terminou com o lance de pênalti, o início da jogada. A pergunta é, ninguém viu ou os caras vão dizer que, pela regra, aquela balançadinha na bola não conta. Ela teria que girar em torno dela uma vez para ser bola em movimento. A bola estava mexendo. Por que que alguns árbitros dão isso, outros não? Por que que a Cotó... Teve um lance de pênalti que está rodando aí na internet, um lance para o Santos que nem replay teve. Não teve mesmo. Eu até fiquei na dúvida. Não foi analisado e tal. Não foi, mas eu não vi replay depois. Pois é, a gente não tem condição de aprofundar a discussão, porque não... Então, o que que é isso? É erro. Tanto profissionalismo, coletiva com os técnicos e mais os árbitros. É erro de quem isso? Por que que demora-se tanto tempo para analisar um aspecto do lance e ninguém analisa o outro aspecto do lance? Então, assim, isso é uma coisa. A outra coisa foi a moleza que o Santos deu, a chance que o Santos deu para o Palmeiras criar as jogadas que criou o lance do Reiner no segundo gol, que ele achou que era o Maradona, achou que ia driblar todo mundo ali, para dentro da área e tal. Enfim, Ted, eu quero ouvi-lo sobre o que foi esta derrota do Santos, por gentileza. Primeiramente, eu acho que essa derrota do Santos, Alex, ela começa um pouco no primeiro jogo. Vou dizer por quê. Aliás, a gente fala muito do clichê do clássico, perdendo os detalhes, perdendo os detalhes. Ontem isso aconteceu, só que foi um caminhão de detalhes. É quase a música do Roberto Carlos, praticamente. São detalhes inúmeros. E eles começam no primeiro jogo. Eu até comentei com o Anderson, comentei com outras pessoas, eu acho que outras pessoas também devem ter falado, que pelo que o Santos jogou na primeira partida, eu acho que o Santos fez um placar até baixo. O Santos poderia ter, pelo primeiro tempo que fez, fez o gol no segundo tempo, é verdade, mas poderia ter feito um placar um pouco mais alto para ir para a segunda partida. Ia ter dificuldades, mesmo com o placar alto, o Palmeiras ia para cima, mas é outra situação. Sobre o pênalti, o Santos até vinha bem, antes disso, aliás, o Santos vinha bem, o Santos até me surpreendeu a forma de atacar, o Palmeiras, lógico, o Gil tinha salvo uma bola em cima da linha, mas o Santos estava tentando minimamente ir para cima e estava conseguindo, estava conseguindo ter um pouco mais de posse de bola. Eu achei que ia ter muita ligação direta, coisa que não teve tanto assim. Aí houve o pênalti. Quem chutou de fora da área lá, que o Everton... O Pituca, né? Foi, foi, foi. Eu acho que foi ele, inclusive, que chuta na hora que acontece o lance da reposição e do gol, se não foi ele. Foi. E sobre o pênalti, para mim foi, fato. Na hora, eu achei que não tinha sido. Eu achei que não tinha sido nada. Mesma coisa. Aí foi engraçado, porque inicialmente eu achei estranha a conduta do Klaus, porque para mim é o Klaus deixou o negócio correr, beleza, vai, acho que não deu nada, viram lá, não aconteceu nada. Aí dali a pouco, vai, vai ver o VAR. E é engraçado, Alex, não sei se acontece contigo, com você, Anderson e com outros que estão acompanhando o programa, é o tipo do lance que eu acabo vendo o replay por etapas. Primeiro eu vi o contato do João Paulo. Aí depois, só que eu falei, pô, mas o Ender que parece que está dobrando, Ju, acho que ele está caindo. Só que, por que ele está caindo? Porque o Felipe Jonathan, essa grande figura, que na minha opinião já deveria ter ido embora do Santos há muito tempo, dá uma leve, chega para lá, para dizer isso, e o João Paulo também toca nele. É uma bola morta, a bola ia sair pela linha de fundo, não ia acontecer absolutamente nada. É impressionante, o Felipe Jonathan está muito à frente do Ender, e o Ender que passou feito um raio ali. É verdade, é verdade. E aconteceu aquele lance, aquele problema ensaiado, para não dizer uma outra palavra, que o horário não permite nem o programa. Entendi. É. Houve a cobrança do pênalti, tudo certo, foi até no meio do gol, nenhuma cobrança, o João Paulo nem se mexeu, a bola foi cobrada no meio do gol. Veio o segundo tempo, não houve nenhuma alteração, o cara não fez nenhuma alteração para o segundo tempo, até esperava algum tipo de alteração. As alterações vieram no decorrer do segundo tempo. Houve esse lance do segundo gol, que aliás, é um gol que o Palmeiras está cansado de fazer, o Palmeiras já fez inúmeros gols parecidos, e uma falha coletiva. Aliás, eu estou tentando me lembrar, Alex, no lance, vocês vão lembrar, na lateral ainda, na lateral esquerda, tem um jogador do Santos, agora me foge quem foi, que dá um carrinho seco, mas vai lá na placa de publicidade. Tomou um come aí. Eu não sei se foi o mesmo também, que num outro lance, que aí não saiu o gol, também é parecido, é bem parecido, não lembro se é o mesmo. Mas foi uma série, foi um conjunto de erros ali que redundaram no segundo gol. No segundo gol do Palmeiras, que repito, não é novidade para ninguém da forma como foi feito. O Santos ainda tentou as substituições, infelizmente, acabaram não surtindo todo o efeito que se gostaria, que se pretendia, que o Santos pretendia, que o Cariri pretendia. Palmeiras também viveu ali de contratar, poderia ter marcado o terceiro, poderia ter marcado que o Santos se abriu, natural. Ali teve a bola que o João Paulo salvou, mas também... Salvou, é. Teve o gol, teve uma chance que o Santos teve, no próprio jogo, inclusive, foi o Guilherme, foi o Guilherme que, se ele dá um toquinho por cima, num toque um pouco mais de categoria, ele encobria ali o Everton e saía pelo menos um gol do Santos. E, ironicamente, né, Alex, o Santos não tinha perdido por um gol de diferença no campeonato, o campeonato todo, até ontem. Por dois, né? Foi o único jogo que o Santos perdeu por mais de um gol de diferença. É, isso que eu quis dizer. Por mais de um gol de diferença, o Santos perdeu por dois. Que era justamente o que o Santos... O que não poderia acontecer com o Santos. Nas entrevistas coletivas, o discurso daquele discurso de esperança... Aliás, posso falar um negócio? Diga. Estou colocando as mensagens do pessoal. É, eu não estou vendo. Eu ouvi a coletiva só hoje de manhã. É, eu ouvi na hora. Do Marcelo Teixeira... Do Marcelo Teixeira e do Carilli. Do Marcelo Teixeira pela hora. O Carilli claramente culpa o Felipe Jonathan pelo gol. Ele não fala... É, sim, sim. Ele não fala textualmente. Ele não fala textualmente. Mas ele fala... A bola chega... É que eu não vou achar o trecho aqui. É, podia mandar para... Podia ter mandado para longe e tal. Exatamente. Fala mesmo. Fala mesmo. Então não adianta usar as entrelinhas... Fala mesmo. Para falar que o culpado pelo gol foi o Felipe Jonathan e chegar no dia 19, no dia 20, ele ser titular do time. Porque está claro que o Felipe Jonathan sabe jogar, mas ele não é lateral. Não é possível que ninguém no futebol, treinadores que já trabalharam com ele, não tenham enxergado o óbvio que esse rapaz não tem condição de jogar na última linha. Ele não tem força de recuperação para isso. Se ele fosse um meia, sabe? Um cara que compõe pelo lado, na segunda linha, né? Na Europa, jamais ele jogaria de lateral. Porque ele não tem velocidade. Não tem mesmo. Não tem velocidade. O tempo de reação dele é muito lento. Ele é um cara que tem um bom chute, que tem um bom cruzamento. Então, qualquer técnico que tem... Talvez um esquema com três zagueiras de serviço, mas com um ala, alguma coisa assim. Ou isso. Mas ou então, assim, se não aparecer nenhum abençoado para levar embora, porque hoje não tem clima para ele. Não tem. Já não tinha muito tempo. O Grêmio quer, o Fortaleza quer... Olha, vou te falar um negócio. Faz um acordo lá e deixa embora. Porque ele já vai poder assinar pré-contrato agora. Mas é impressionante como nenhum técnico enxergou que não dá para o Felipe Jonathan ser lateral. Ele tem que ser um meia. E olha lá, um segundo volante. Como ele já chegou a jogar. Porque tem gente atrás dele. O Luxemburgo fez isso com o Narciso. Foi. Sabe por quê? Porque o Narciso saía jogando e, às vezes, ele dava umas narcisadas. Narcisadas. Vocês lembram disso? Lembro, sim. Ele errava e botava o time na roça. O que o Luxemburgo fez? Botou o segundo volante. O segundo volante. Você pode dar as suas arrancadas. Se você errar, tem alguém atrás. O Felipe Dino tem a mesma coisa. Ele não... E outra, pelo menos, nessas finais, ele não veio com aquele negócio de querer dar caneta, que nem ele sempre faz, né? E toda hora ele quer meter uma caneta em alguém na lateral esquerda. E outro dia deu ruim. Então, assim, aí tem que culpar o treinador. Se você está vendo que o cara não tem condição de jogar nessa posição e você tem peça, podia pôr o Reiner, podia botar... Ele tinha o Reiner para colocar nesse jogo, né? Sei lá, bota o Aderlan na esquerda, o Sherman na direita. Então, assim, eu não aceito daqui para frente, se esse rapaz não for negociado, que ele continue jogando como lateral no Santos. Ele vai compor, que seja reserva, mas vai compor do meio para frente, do segundo volante para frente. Jamais como lateral esquerdo do time titular. Ainda mais que contrataram esse do Mirasol agora. Enfim, eu só queria falar isso porque eu me lembrei agora, depois eu ia esquecer. Ia completar alguma coisa, Ted? O Anderson poderia falar também? Não é só para completar das coletivas, né? Que o discurso foi aquele que se esperava num momento como esse, aquele discurso da esperança, que o Santos está sendo reconstruído. que realmente é inegável que você ser rebaixado em dezembro no Campeonato Brasileiro, como brasileiro. O ambiente é outro. E chegar a uma final... Oi? Que o ambiente é outro. Exatamente. Mudaram os jogadores, foram contratados, acho que 13, né? Eu sempre confundo o número 13 ou 15 jogadores. Você... Só que... E chegar a uma final... Chegou a 17, né? É quase, né? É que eu fiquei com um número... Tem um número 13 na cabeça, depois vieram mais alguns, mas eu fiquei com aquele 13 na cabeça. E você chegar a uma final de Campeonato Paulista, meses depois, né? Poucos meses depois, realmente é um... É um alento incrível. Mas, por outro lado, o Santos chegou... É a mesma situação da portuguesa. Você chega tão perto, né? Você chega tão... Porque, poxa... Ninguém imaginou que chegasse. Imagina que chegou... É, exatamente. É inevitável. Algum lamento... É natural que exista, né? Não tem como deixar de ter, né? Mas... E outra coisa, Alex, que eu... Até o Anderson vai falar ainda também a respeito do jogo, do Santos. E do Santos. Mas eu acho que o Santos... O Santos, nesse campeonato, ele conseguiu formar um time. Agora ele tem que formar pra Série B um elenco. Ele tem... Ele tem peças pra se formar um time titular. Só que quando o Santos não tem esses titulares, acaba tendo problemas. E mesmo alguns titulares ficaram sem jogar. O Juliano... O Juliano, pô, é impressionante. Ele foi, voltou... E tava bem. Um que tem que pegar o caminho da roça também, na minha opinião, é o seu Cazares também. Esse aí também não rendeu. Não disse é o que veio. Não disse é que veio. Infelizmente. Usou a maioria... A maioria dos... O Marcelinho, que coitado, nem também nem conseguiu jogar, nem teve oportunidade. Não viu que não dá certo. Não deu certo. É, tanto é que o nome do Marcelinho já tá envolvido aí em possível negociação com o Juventude, né? É. Ele perdeu espaço no... É por isso que a gente fala. Se você tem um jogador como o Patati, que precisa desenvolver... Precisa. Outros pontas na base, como o Laurindo, que... Ele não fez uma temporada no ano passado tão boa, mas ele tá voltando da lesão de LCA também. Ele tem talento, esse rapaz. Ele é bom jogador. Mas você traz um jogador desse que... Aí pergunta-se na coletiva pra ele. Por que você não deu certo na base do Palmeiras e do São Paulo? Eu não quero falar sobre isso. Então, no mínimo, você estranha. O jogador que fracassou na base do Palmeiras e do São Paulo, o cara não quer falar sobre isso, ele foi o destaque do possante caldense, né? Sim. Que foi rebaixado pra terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Assim, alguma coisa nessa história tem. Mas é o que o Ted falou, Anderson. O Santos hoje, ele tem um time titular, uma espinha dorsal. Ele precisa acertar algumas coisas. As laterais, talvez, alguém pra revezar com o Juliano na armação. Eu acho que o Santos vai precisar... Eu até discordava quando falavam em contratar um centro-avante. Eu também, inicialmente eu também. Eu acho que o Santos talvez precise realmente de um centro-avante, porque o Furti é um veterano. O Morelos, a gente não... Não, o Morelos, me desculpa. Não dá pra contar. Não sei se na Série B, que é um nível técnico inferior, ele talvez consiga render. Ele tá em outra rotação. Mas o Santos talvez precise de um centro-avante com uma outra característica. Porque assim... O William Bigode voltando, que eu também não sei quando volta, não pode ser. Não, deve voltar agora pra Série B, mas... Agora, quanto tempo... Mas isso só serve pra ser falso 9. Talvez o Santos precise de um 9. Exato, exato. Eu digo pra compor mesmo. De mais movimentação e tal. Precisa de... Talvez de um ponta-direita, apesar do Otero estar ali naquela posição. Não sei se em relação a zagueiro. Tem jogador voltando... Acho que era o Otero na hora do pódio ali. Ele tava, parecia bem sentido. É. Porque eu acho que eles perceberam que tava à mão. Exato, é isso aqui. Pelo primeiro jogo, os 30 primeiros minutos do Santos na Vila, foram dominantes. Foram. E ontem, o Palmeiras não massacrou o Santos. O Palmeiras teve mais presença na área do Santos. Não amassou o Santos. Mas não foi uma amassada. Até o lance do gol... Foi algo que eu esperava ter uma amassada. O principal lance foi a bola que o Gil tira de cabeça em cima da linha. Exato. O João Paulo não teve lá grandes trabalhos. Mas enfim, Anderson, eu quero o seu pensamento também, por gentileza. É, eu concordo com o Tédio quando ele fala que o placar foi curto no jogo de ilha. Podia ter ido com um placar um pouco mais confortável pro Alianz. É sempre difícil lá. Tá aí, nas outras finais, o Palmeiras conseguiu reverter. E até com sobra, né? Contra o São Paulo, meteu quatro. Contra o Agua Santa, meteu quatro. E ontem não foi assim. Aliás, o time do Marcelinho é tão bem. Se o Matheus tá me corrigindo. Ah, tá. E... Não há como negar a força do Palmeiras. O Abel Ferreira é um absurdo esse cara. Acho que são dez títulos em quatro anos. O maior vencedor da história do Palmeiras. Mas pro Santos realmente dá aquela sensação de que podia ter saído campeão. Não seria absurdo, não. Eu queria falar também, o Alex, você comentou o negócio do João Paulo. Eu também tenho essa impressão de que a relação desgastou. Tá de final mesmo, tá? Eu achava... O nível de tolerância vai diminuindo drasticamente. Da torcida, pra com ele, dele, pra com o clube, pra com a torcida. Não sei, eu tenho a impressão de que... Até porque ele já contratou o Brazão, né? Abelou o Brazão. Então, de repente, se não era um negócio de te chamar pra conversar, ó... Vai tomar tua... É, eu... Essa coisa do João Paulo é uma coisa engraçada. Eu, por muito tempo, eu... Porque tinha gente que acha isso, que o Alex comentou, essa coisa do fim de ciclo e tal. Acha isso até antes... Sabe do Vanderlei? O Vanderlei, durante um bom tempo, era o Vanderlei, etc. Chegou num momento que não... É, sim. E ele foi embora, tocou a vida, o Santos continuou. Mesma coisa. Se o João Paulo for embora, vai vir outro? Já tem outro? Tem... Até porque tem muita gente... Tem Diógenes, tem... Sabe? Até porque tem muita gente que questiona alguns erros do João Paulo, que talvez tivessem que ter sido corrigidos na formação. Por exemplo... Tempo e saída de bolo. O jogo com os pés. Também. Não adianta dizer, ah, o cara tem que ser... O Everson, por exemplo, é ótimo com os pés. Mas ele tomou um golzinho esquisito ontem do Cruzeiro, né? O golzinho que ele tomou ontem... É. Mas, assim... Tudo bem, vamos lá. O goleiro hoje, ele precisa jogar com os pés. Sim. E o goleiro, ele precisa... Por isso que eu questionei ontem no meu vídeo, pô, joga essa coisa da motivação excessiva, motivação extrema. Se tem um cara que tem que ser gelado no jogo, é o goleiro. É o goleiro. Ele tem que ser gelado e ele tem que ter uma condição de decidir muito clara na cabeça dele. O cara tem que saber a hora de sair. Por isso que o Dida era do jeito que era, entendeu? Outros goleiros até... O Fábio Costa, por exemplo, era um goleiro mais intempestivo. Sim. Assim, cada um tem uma característica mais... Para o meu gosto, eu acho que o goleiro tem que ser muito consciente, muito gelado para tomar decisões. Mas, fora isso, tem o fato do João Paulo ter dificuldade para sair do gol. Teve uma hora, um lance antes do gol ontem, que ele não saiu bem, que ele soca a bola. Teve o lance do pênalti. Aí, no segundo tempo, ele jogou mais adiantado mesmo. Ele cortou umas duas, três bolas em que o Palmeiras ia chegar cara a cara. Teve a defesa que ele fez, que evitou o terceiro gol. Mas, assim, no combo, no combo. Tanto é que ele é um goleiro que... Vocês lembram quando ele estreou? Foi no... Eu acho, eu acho, que foi no amistoso contra o Benfica. Que ele pega dois pênaltis. Foi a estreia dele ali? Eu acho que foi. Não tenho certeza se foi, mas... Não me lembro. Foi o jogo que ele se destacou. Lembra que ele pegou dois pênaltis? Foi, foi. Ah, tá. Então, aí... Só que ele ficou... O Anderson falou do Diógenes. Não adianta. Se o cara... Paulo Mazotti, Diógenes, não sei o quê. O cara fica um tempão na reserva, eternamente. Não joga. É. Não adianta. O cara, quando vem e ele arrebenta, ele vai jogar. Eu acho curioso. Então, assim, o João Paulo ficou muito tempo. Ele é um goleiro que tem o quê? 26 anos, 27 anos? É, ele foi campeão da Copinha em 2014. Então, ele já tem... Tá com 20... Vamos pesquisar aqui a idade dele. Eu tô sem o dado. Ele tem de 26 pra 28 anos. É por aí. O pessoal fala assim, ah, o João Paulo merece uma convocação na seleção. Por que ele nunca é convocado? Porque existe essa coisa do... O Tafarel veio olhar ele aqui. Foi, eu me dou. Alguém vai questionar a capacidade de enxergar a posição de goleiro que o Tafarel tem? É porque eles olham tudo. A questão do jogo com os pés, a saída de bola, a tomada de decisão. Jogaram ainda nas costas do João Paulo a história de ser capitão do time. Dá a ele uma responsabilidade que ele não deveria ter, porque ele nem era o mais experiente do elenco, entendeu? Ele não vai entregar o quanto antes, o quanto foi por... Ah, esquece. Se livrar logo, né? É, é, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que é até uma crueldade com o cara. E eu já falei isso em relação a outros jogadores. Assim, deixa o cara seguir a vida dele. Sabe? Deixa ele seguir a vida dele, o Santos segue a dele. Ele tem 28 anos. Ele é de 29 de junho de 95. Ele vai fazer 29 anos esse ano. E fora que... Entendeu? Aquela imagem do gol do Fortaleza ainda é muito forte, sabe? Aquela coisa dele sair do... Sim, sim. Trabalhar do... A origem do segundo gol. Aquela é muito forte. Aquela imagem é muito forte. Engraçado. Não é aquilo que significa a passagem dele pelo Santos. Mas eu acho que a imagem é muito emblemática. É, ficou muito... Ele ficou muito marcado, coitado. Realmente, realmente... Como outros, né? Que ele faz parte de um time, né? Sim, sim, sim. Mas é engraçado, Alex, ter essa coisa do rebaixamento que o Anderson falou em relação ao João Paulo. Mas eu tinha a impressão que o João Paulo viveu, talvez, os melhores momentos dele no Santos quando ele tinha uma sombra, que era o John. O Santos, aliás, quando... Raras vezes o Santos estava bem servido. Então, Ted, mas aí você vai ao encontro do que eu falei. O goleiro não pode ir bem. Ele não pode precisar ter uma motivação. Não, eu sei. Você está correto. Não estou discordando de você. Mas perceba, o psicológico do cara não pode funcionar porque ele tem uma concorrência. É, não é concorrência. O cara, ele tem que ser... Ele tem que ser autossuficiente, inclusive no aspecto de... Porque o que o Rogério Senna e o Marcos eram? Eles tinham concorrência. O Marcos teve durante muito tempo. Grandes goleiros que ficaram na reserva dele. O Rogério um pouco bem. Só que... Só que o cara era tão bom, tão bom, que ele não tinha essa preocupação. E ele tinha essa obstinação de ser um goleiro de seleção. Enfim, tudo isso. Então, assim, eu não sei... Se isso também não demonstra o fato de que o cara... Ele treina mais, treina menos? Eu não acho que é isso. Eu acho que é inconsciente. Pode ser. Pode ser. Enfim. E você falou do Fábio Costa, né? O Fábio Costa talvez tenha sido... Talvez, acredito eu, tenha sido o último goleiro, um dos últimos goleiros dessa linhagem dos intempestivos. Porque antes você tinha... Os goleiros, antigamente, tinham muitos goleiros intempestivos e alguns mais tranquilos. Hoje em dia, todos os goleiros parecem ser super... Com essa carteira que você falou, tranquilos, concentrados, gelados, né? Porque eles têm essa... Acho que por quê? Não só porque as coisas mudaram, mas também porque o combo... Até aproveitando a expressão. O combo de habilidades que o goleiro tem que ter hoje é diferente de alguns anos atrás. Coisa que o João Paulo é um bom goleiro. Ele é um bom goleiro, mas ele tem sérios problemas de saída de bola, realmente. Eu também concordo. Mas eu acho isso, Alex. Eu acho que o João Paulo viveu bons momentos quando tinha o João. Aliás, para o Santos era uma boa, né? Era uma ótima, porque tinha dois belos goleiros. O João e o João Paulo. Eu sempre preferia o João Paulo ao João. O João está no Inter? Oi? O João está no Inter? Onde que o João está? Está no Inter, né? Mas não está jogando, né? Não. É, acho que não. O titular é o Uruguai Lásquez. Ah, então. Mas como é que está? Você vê, os melhores goleiros que o Santos formou nos últimos tempos... questionado pela própria torcida, o outro já foi para o... Não, ele está no Botafogo. É curioso isso. O João não está no Botafogo? O João está no Botafogo. Teve no Inter, teve na Europa e tal. Ele está no Botafogo. É, então. Eu acho que ele está no Botafogo. E não joga. Não joga. Os melhores goleiros que o Santos formou recentemente, eles são questionáveis. O João foi questionado na final da Libertadores. Sim. E muita gente dizia... Eu questionei. Eu achava que o João Paulo tinha que ter jogado na final da Libertadores. Eu também. E muita gente também havia o contrário. Tinha muita gente que preferia o João ao João Paulo já, de repente, detectando o que se detectou tempos depois. Mas eu gostava dos dois, porque os dois... O João era mais alto. E o João, nossa... O João... Eu me lembro... Eu sempre comento isso quando eu vi o João jogar no Santos. Eu lembro de ver o João jogando na Portuguesa Santista. Ele tinha sérios problemas de saída de bola, parecidos até com o do João Paulo. É porque ele estava emprestado, né? É. Você lembra disso? Na base ele mostrava esses problemas. Ele tinha problemas iguais. Ele resolveu isso melhor. É porque ele é um goleiro mais alto, um goleiro mais esguio e tal, né? Sim, ele é mais... É, exatamente. Ele é mais esguio. Ele tem um... Fisicamente ele é bem diferente do João. O pessoal está lembrando aqui, o João está no Botafogo, é verdade. Ele é no Botafogo, né? É porque o Botafogo me vem à cabeça o outro João. É uma outra questão. É. Aí não adianta também ficar fazendo o meme, o John Textor tem razão, não sei o quê. Ah, não é? Não adianta. A gente tem que discutir... Assim, a federação... Eu tenho que ir para o intervalo. A federação, ela precisa entender que não basta ser honesto. Precisa parecer honesto. Exato. Então, assim, o Klaus foi reprovado no teste da Comebol, no começo do ano. Se o Klaus é o melhor árbitro do futebol paulista, e o futebol paulista é o futebol mais desenvolvido, e não adianta o Tite falar do Campeonato Carioca, que foi a final mais chata do Brasil, foi o Flamengo e o Nova Iguaçu. Foi chatíssimo o jogo. Eu nem sei quanto foi o segundo, porque teve uma hora que eu zapiei lá, estava 18 do segundo tempo, estava 0x0. Os caras nem aí. O tempo foi 3x0, o gol do Bruno Henrique. Não precisava nem ter tido o segundo jogo, né? Então, o futebol paulista, que é o mais desenvolvido, que tem times da Série A, bicampeão brasileiro, sete times na Série B, um campeonato fortíssimo, não pode ter uma arbitragem pífia dessa. Não pode ter a Edna apitando de novo o Santos e São Paulo. Aliás, ela está na Olimpíada. Inclusive, para quê? Para se questionar. Porque aí, depois que a Edna deu o pênalti no Otero, o São Paulo reclamou. Para que você vai procurar pelo em ovo? É, claro. Para que isso? Por que o Klaus apita três finais seguidas, depois, lá na primeira, o jogador de São Paulo ter dito que ele é palmeirense, e na terceira final, a gente está aqui discutindo, eu não me lembro se teve lance polêmico no Palmeiras e Agua Santo ano passado, não lembro mesmo, mas a gente está aqui discutindo o Klaus de novo e o VAR. Se não tivesse tido nada, se o Palmeiras fizesse 2x0 com bola cruzada na área e tal, parou na entrada e alguém pega um chute de fora, vai lá na gaveta, o que você vai falar? Nada. Ou então, escanteio, bola que saiu direitinho, escanteio, bola na área, subiu o cara de cabeça, ninguém subiu, 2x0. Ninguém está falando nada. Um pênalti, uma expulsão, nada do tipo, mas teve, mas teve. Lance do Gustavo Gomes sendo discutido, lance do Hendrick sendo discutido, bola rolando no tiro de meta sendo discutido, pênalti para o Santos sendo discutido, pisão do Hendrick que alguém lembrou aqui sendo discutido. Tem um monte de coisa sendo discutido. Ah, mas é uma final. Mas tem VAR, gente. Antigamente, quando o Márcio Rezende fez o que fez em 95, quando o Arnaldo Cesar Coelho fez o que fez em 82, em 83, a gente até entende, mas hoje os caras podem, e eles ficam aqui no Brasil horas olhando o VAR. Não é que nem na Europa, que o cara resolveu offside, onside, fault, no fault, acabou. Aqui os caras olham, 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 e eles conseguem chegar a uma conclusão que não é conclusiva. É o que a imagem às vezes até mostra. Que não é conclusiva. Eu acho até que o lance do pênalti, repito, se desse ou não desse, eu acho que a interpretação caberia. Mas o início da jogada, e eu não vi isso antes de gravar o meu vídeo de ontem do canal, eu não discuti isso porque eu não reparei. Mas eu não reparar, porque eu estou lá na emoção do jogo, é uma coisa. O clube precisa ter alguém para reparar nesse tipo de coisa. O jogador, quando toma uma cotovelada no pescoço, eu sei que isso é meio... Mas assim, e o Guilherme ficou reclamando, é obrigatório. A gente fala, jogador não deve encenar. Mas se ele não encena, o árbitro não dá. É, tem que... Se ele não fizer a encenação, o juiz não dá. Precisa fazer uma palhaçada desse, um escarcel desse, para o árbitro chegar. Foi que nem, eu falo isso toda hora. Outro dia, no feminino, quebraram a perna de uma jogadora do Santos. Árbitra, nem sequer deu falta. Eu tenho pressão. Se você quebra a perna de alguém no jogo, lembram do Marcelo, na Libertadores? O juiz virou para ele e disse, olha, eu sei que você não teve culpa. Eu entendo e tal, mas eu preciso de expulsar. Ele pegou e expulsou o Marcelo. O Marcelo chorando, sentido, foi sem querer. Expulsou. Aqui no jogo das sereias, a menina quebrou a perna da jogadora do Santos e não aconteceu nada. Essa é a escola de arbitragem do futebol brasileiro, especialmente do futebol paulista. O adversário quebra a perna do dentro do campo e a gente reclama tanto da arbitragem sul-americana. E no caso do Fluminense, acertaram. Aqui acontece a mesma coisa. Ah, mas foi sem querer, coitadinho. Sabe? Não existe isso. E, Alex, um detalhe, hein? Que o Santos fique de olho na arbitragem na Série B, porque é a raspa do tacho. Ah, sim. O nível é muito pior. Exatamente. O Santos fique de olho. Não sei como é a questão do VAR, se tem todos os jogos. Não, tem. Tem que ter. Pelo amor de Deus. O Santos fique de olho nisso também. Porque, às vezes, eu tenho... Aliás, estou curioso. Na Série A, vou começar aquela história do árbitro anunciar em alto e bom som a decisão dele. Ah, não deu isso, porque isso, aquilo e aquilo outro. Então, mas se o prato vier feito lá de cima, vai fazer o quê? O árbitro, ele simplesmente vai dizer, eu dei essa, dei pênalti. E aí? Alguém vai ter um microfone na arquibancada. Ó, fulano, olha lá no começo do lance a bola rolando. Alguém vai poder dar essa réplica? É incrível como o Brasil conseguiu detonar uma coisa boa. Ou o técnico do time, o técnico vai poder propor um desafio, como acontece no vôlei ou no tênis. Seria ótimo. Propõe um desafio e fala assim, olha, eu quero olhar o VAR junto com você desde o início da jogada. Nós vamos fazer aqui um debate. Nós vamos numa mesa. O cara tem um desafio por tempo. Eu quero desafiar esse lance. Olha aqui a bola mexendo. A gente tem cultura para isso? É. Ou tem interesse para isso? É. Pois é. E às vezes eu tenho impressão, Alex, não justificando claro um exemplo extremo como você deu no futebol feminino. Às vezes eu tenho impressão que tem árbitro brasileiro que acha que apita ou quer apitar a europeia, que deixa que no futebol europeu a coisa corre. Como o Voadem fazia, né? Oi? Como o Voadem fazia. É, exatamente. Só que nem tudo é para deixar correr. O árbitro está lá para interpretar. Só que muitas vezes ele interpreta tudo de um jeito, só que no meio ali tem alguma coisa que tem que ser interpretada de outra forma. Aí eles acham que tudo é europeia. O árbitro é a autoridade máxima no campo. Exato. O que está acontecendo? Bandeira hoje em dia não serve para nada. Nada, absolutamente nada. Se ele levantar em todo lance, ele sabe, opa, o VAR vai me corrigir. O VAR, o VAR, salva a pátria. O VAR vai traçar a linha e vai me salvar. O árbitro é a mesma coisa. É, mas é. Ele ouve ou não o VAR? Quem é que determina se foi ou não? Ele dentro do campo teve percepção do pênalti? Ele olhou de novo? Ele viu o lance todo? Porque também é fácil. O cara chega aqui, quem é a figura que a gente está detonando? O Klaus. Mas ele fala assim, pô, mas o VAR falou. Então o VAR virou uma muleta enorme. O VAR virou. O VAR do VAR é outra pessoa, né? E o VAR do VAR, né? Que é o salve. E o cara não está nem no estádio. Ele está numa salinha, na federação, não corre o risco. Porque também, não estou dizendo que não é para justificar, pelo amor de Deus. O cara não está na panela de pressão do jogo, não está na pressão do jogo. O juiz está. O outro está à distância. Mas enfim. Enfim. Vamos ao intervalo. Nove e oito. Fiquem aí conosco. A gente volta depois do Santo Rio. Dez e oito. É dez. Eu falei nove. Horário de verão. Não tem mais horário de verão. Pois é, a gente criou. Já vou horário de outono. Horário de Bogotá. Já voltamos. Rádio Santos, a voz da cidade. Santos News. As mais recentes projeções meteorológicas indicam um cenário para os próximos meses. A transição do fenômeno El Ninho para a neutralidade. Essa mudança de padrão deve ocorrer de junho a agosto. Historicamente, a condição de Laninha traz temperaturas mais baixas para o Brasil, chuvas abaixo da média na região sul e acima da média no centro norte. O Museu da Inclusão Equipamento Cultural da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em São Paulo, capital, recebe a exposição Um Olhar Azul, do jovem artista plástico Augusto Mangussi. A mostra fica no museu até 30 de abril e a entrada é gratuita. Estão expostos quadros pintados por Augusto, autista que começou a pintar há cinco anos. Ele possui em seu currículo mais de duzentas obras e sete exposições realizadas, sendo duas delas nos Estados Unidos. Santos News. A vacinação contra a gripe já começou em Santos. A primeira fase são para os idosos com mais de sessenta anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde e residentes de instituições de longa permanência. A campanha vai até 31 de maio e, gradativamente, outros grupos serão incluídos. 13 de abril é o dia D de vacinação. Mesmo quem tomou a vacina o ano passado deve tomar novamente. Mais informações, acesse santos.sp.gov.br. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo 100 julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. CYW 635, 92,5. Rádio Santos FM, uma emissora da Associação Cidade de Santos. Santos FM. Santos FM. FM. Voltamos para a reta final do Entrelinhas desta segunda-feira, neste pós-domingo triste para o futebol santista, né? Que coisa. A Briose e o Santos. Aqui na nossa janela panorâmica. Aliás, tinha gente que queria montar um amistoso. Santos e portuguesa. Para comemorar e tal. Agora pode fazer o clássico das lágrimas, né? Porque domingo que vem é aniversário do Santos. E a portuguesa não tem jogo, né? Os atletas devem ter contrato da portuguesa. Seria a Copa Paulista. Mas tem que esperar. Porque eles devem ter contrato para até o fim desta semana. Porque a primeira final é quarta-feira, né? Sim. O segundo jogo vai ser lá em Rio, claro. Então, em tese, no domingo, a portuguesa não tem nada para fazer. Podiam fazer um amistosinho na vila, né? Um jogo treino e tal. Alguma coisa. Pô, será que o Santos não vai tentar aquele jogo treino com o Corinthians? Ah, agora não, né? Acho que já foi, né? Não, quando você joga com o Sino-Americano... Não, eu que estou brincando. Vão ter um reencontro aí. Não, mas o cara tem duas semanas aí. Pois é, né? Duas semanas que vai ficar num bode danado. Tem o aniversário do clube nesse meio tempo. Aliás, a CBF demora muito para resolver. Que nessa semana decidiram quem é que vai transmitir os outros jogos da Série B. É o Goult, o canal do YouTube e a TV Brasil. O Goult vai passar certamente todos os jogos do Santos como visitante. Ele não tem direito como mandante. É, então. Mas aí é da Globo. Exato, é por causa do contrato. Aquele primeiro amigo, né, Ted? Opa, primeiro amigo. Está lá, discussão. Esporte TV e Globo. Mas assim, o Goult... Não tem nem desesperamento da tabela ainda. Não, então. Mas é isso que eu estou falando. Tem que resolver logo se vai estrear no dia 19, no dia 20, no dia 21. E assim, é claro que o Goult não vai ter direito dos jogos com o mandante, mas é óbvio, por uma questão estratégica, eles vão mostrar todos os jogos do Santos como visitante. Como visitante, lógico. E aí, para a TV Brasil vai sobrar um outro jogo e tal. É, o que eles escolhem depende de uma série, de uma conjunção de certos fatores. Eu vi algumas pessoas aqui no chat falando assim, não, o Santos não vai subir fácil. Gente, pelo amor de Deus. Parem de romantizar a Série B. Parem de romantizar a Série B. Parem de falar que o fulano que é destaque na Série B serve para jogar no Santos. A Série B é um torneio inferior tecnicamente. É um torneio pior tecnicamente. Se o Santos ganha do Bragantino, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, se mantiver a estrutura, a força, a base, agregar alguns jogadores jovens, agregar os... Não faz sentido a gente achar que o Santos não vai subir fácil. Lógico que fácil não vai dizer, ah, vou entrar, sou galácticos da B, vamos lá botar a mãozinha na cintura. É lógico, tem que se empenhar. Tem que fazer a... Por onde? Se tiver o empenho necessário, tem condições materiais para conseguir subir. Não adianta botar a mão na cintura e achar que já ganhou, porque é lógico, a gente tem que ter esse discernimento. Mas olhar tecnicamente e falar, ah, a Série B tem um nível, é mais pegado. Tu acha que um jogo do Santos contra o Pai Sandu vai ser mais pegado do que um Santos e Palmeiras numa final de campeonato paulista? Parem de romantizar a Série B, porque daqui a pouco só falta as pessoas acharem que a Série B é um campeonato mais difícil de ser jogado do que a Champions League, porque segundo alguns é isso. É uma mega competição? Não. É um torneio inferior tecnicamente. Ou do que a Série A. É, então, não é isso, pelo amor de Deus. A gente está querendo colocar um obstáculo que não existe, tecnicamente. Tem que correr, tem que ter empenho, tem que ter uma boa logística, tem que ter um bom planejamento, tem. O Santos já sabe que vai jogar algumas partidas no Pacaembu, já tem um estudo, o Marcelo Teixeira falou ontem, vai levar eventualmente um outro jogo para o interior. Precisa fazer isso, até para capitalizar, tem estádio no interior aí que cabe 20, 22 mil pessoas, dá para fazer dinheiro. Aproveitar essa mobilização. Aproveitar isso, mas assim, se os caras jogarem, tiverem empenho, lembrarem que o primeiro objetivo do Santos, eles não conquistaram esse ano, eles têm que ir atrás desse objetivo e têm que jogar, não tem essa de ficar, ah, não vai subir, não sei o que, sabe? Além dessa, além do que você falou da Série B, uma coisa que eu acrescento, muitos adversários que o Santos vai enfrentar na Série B, o Santos já enfrentou agora o Campeonato Paulista. Tudo bem que, lógico, há times que vão passar por reformulações, mas se eu não me engano na Série B tem oito paulistas ou sete? Sete. Sete, né? Com o Santos, sete. São sete, é, exatamente. Eu ia falar oito com o Santos, mas são sete com o Santos. O Santos vai enfrentar vários times que já conhece. Claro, repito, há alguns que vão passar por reformulação de elenco, acredito eu, um pouco ou muito, enfim, mas não é um universo totalmente desconhecido, não é algo desconhecido. Tem Curitiba, tem América. É, exato. Tem esporte, tem... E sem falar dos outros estados, exatamente. Será? Tem Goiás, times que até algum tempo a gente estava na Série A também. Série A, exatamente. O Goiás, por exemplo, que não chegou nem na final do Campeonato Goiano. Exatamente. É verdade. Que foi Vila Nova e Atlético Goianiense. Eles não quiseram vender o Tadeu para o Santos, né? É, verdade. Percebe? Tem time que não está chegando nem na fase decisiva dos seus campeonatos estaduais aí. Quem fez a final com o Atlético Paranaense? Foi o Londrina? Foi o Londrina. Então, e o Curitiba? Por que não chegou? É, pois é. E a gente vai romantizar o Curitiba? Vai romantizar o Goiás? Já foi o tempo. Com todo respeito. Nós vamos romantizar o Ituano, que caiu para a Série A2 do Campeonato Paulista? Assim, porra, tudo bem. É difícil. Vai ter o Amazonas, que quer jogar na beira do Rio lá. Tem meio que uma incógnita aí. Caraca, eu vi essa história. Tem tudo isso. Eu sei de tudo isso. Mas, enfim. Tem o Novo Horizontino, que é chatinho. O Mirassol. O Mirassol. É, o Novo Horizontino que perdeu o seu principal jogador para o Palmeiras. É, exato. Verdade, exato. Verdade. Então, assim. E o Mirassol, que ganhou aqui na Vila, num segundo tempo, em que o Santos até... O Novo Horizontino. O Novo Horizontino que perdeu o jogador para o Palmeiras. O Mirassol perdeu o lateral para o Santos. É, assim. Naquele jogo do Novo Horizontino, que foi o adversário contra quem o Santos não conseguiu a revanche. Porque teve revanche contra o Bragantino. E teve uma revanchinha, revanchezinha contra o Palmeiras, porque ganhou aqui o primeiro jogo. Mas, contra o Novo Horizontino, vai ter duas chances, né? E o Novo Horizontino, não te digo nada que não seja um dos que suba com o Santos. É, não é impossível. O esporte, talvez. Por quê? Porque o Novo Horizontino vai se estruturando. Claro. É. O que a gente tem tanta dificuldade para conseguir, esses times do interior, claro que tem aquelas áreas rurais, digamos assim, que tem aqueles espaços que os caras podem construir. Mas, assim, não é possível que o Santos não consiga. Se não consegue em Santos, consegue em São Vicente, consegue na Praia Grande, consegue em Cubatão, consegue no ABC, consegue em São Paulo. Não dá para dizer que não tem uma área, uma área, que o Santos não consiga montar uma infraestrutura, seja de estádio, seja de CT, para entrar na briga com os demais. Porque o Santos está atrasado, 10 anos. O que todo mundo capitalizou na Copa de 2014, o Santos ficou para trás. E isso faz diferença no que está acontecendo agora. Muita diferença. Aproveitando o fato, o Anderson, então, assim, o que você acha que o Santos precisa evoluir no restante da... já que estamos no tema Série B? Tema futuro. O que o Santos precisa para não passar susto, digamos assim, na Série B? É o que você estava falando agora há pouco, Alex. Tem que ter foco, tem que ter o entendimento de que é, sim, superior aos outros times da Série B. Não dá para dizer que o Santos não é superior, mas não jogar pensando dessa forma. É, exato. Tem que saber que é, mas jogar como se fosse. Demonstrar, entre elas, demonstrar é no falar, né? Exatamente, exatamente, né? E, porque assim, vou falar a real, o título... Ah, isso aí. O título acaba sendo consequência. Se você fizer isso tudo, o título é consequência. Exato. Mas não é o mais importante. O importante é... É o acesso. É o acesso. E aí, Tédio? Então, o Anderson lembrou desse ponto que é muito importante. Eu acho que eu estou com ele nesse aspecto também. O Santos tem que saber da sua força, tem que demonstrar a sua força em campo. Saber o que vai enfrentar, mas... E aproveitando um termo que você usou, Alex, só que não pode botar a mão na cintura e esperar que venha o resultado. Ficar 90 minutos esperando que o resultado venha. Ah, o Santos vai ganhar. Não, o Santos vai ganhar. Seja como for e tal. Não dá para pensar assim. Eu acho que é isso. O Santos tem força para isso. É um, repito, é um universo que o Santos conhece pelos times que tem. A Série B é uma novidade. Mas os times que vai enfrentar, muitos o Santos conhece. No que o Pato Polista conheceu vários. É, disputa a Campeonato Copa do Brasil, que já enfrentou. Exato, exato. É, que na Copa do Brasil a coisa é mais espalhada. É, mas de vez em quando acontece, de pegar um Paissandu, enfim... Vai ser interessante, Alex. Eu estava falando isso ontem, eu participei da transmissão do Dior no Peixe. É, que eu até hoje, já falei isso aqui, já falei em outros lugares, que eu até hoje eu fico impressionado com o poder de mobilização que a torcida do Santos teve com times ruins. Eu esperava uma debandada da torcida do Santos no último ano, no penúltimo ano. Eu não esperava essa mobilização toda. Com a Série B, é uma outra coisa, mas eu acho que a mobilização tende a ser maior, na minha opinião. É, mas aí tem um outro ponto, eu acho que até o Alex abordou isso no vídeo dele. Esse tempo sem título do Santos também pesa na formação de um torcedor novo. Também pesa. Ah, não, eu não estou falando nem torcedor novo. São oito anos, gente. Oito anos é uma geração. Não, é, com certeza. Não, isso é outra coisa. Oito anos, o menino que tem doze hoje, entende o que está acontecendo. Sim. Ele não viu o Santos ser campeão. Exato. Quando foi campeão de uma vez, ele tinha quatro. Quatro anos, você não vai entender. Não vai. O meu filho com sete viu o Neymar, né? Ele ainda viu, mas assim, não tem essa coisa introjetada do torcedor mais fanático. O Tede cortou um dobrado aí com o Matheus. Pois é, meu filho gosta do Palmeiras. Não vai deixar, hein, Tede, pelo amor de Deus. Pois é, está difícil, mas ele não acompanha o futebol, assim, é aquela coisa. Deixa ele assistir no Chaves. Já o Rafael, o nosso amigo Marçal, é santista. O Rafael é santista. Então, o que acontece com o meu filho é o que acontece com muita criança que, de repente, naquela época que o São Paulo ganhava tudo, passou a torcer para o São Paulo. Pois é, né? Ou se fosse o... É que agora é o Palmeiras, podia ser o Corinthians, podia ser o São Paulo, podia ser o Santos. Mas isso é um fenômeno que a gente vê pelas ruas. É, exato. E não é só a camisa do Palmeiras. Tem muita criança andando em Santos com camisa do Palmeiras. Porque o Palmeiras, ele é... Assim, a torcida do Santos é a maior aqui, depois vem a do Corinthians e aí depois, eu já não sei hoje quem está na frente de quem, Palmeiras e São Paulo. Mas é muito comum, a gente vai no shopping, né? O enteado e filho são menores, o meu já tem, vai fazer 19 anos, criança com camisa de Flamengo e Palmeiras. Tem, é verdade. Fora aqueles que andam... Fora aqueles clubes europeus. Fora aqueles clubes europeus. Manchester City, City, Real Madrid, Barcelona e não sei o quê. Então, assim, a gente está deixando... Oito anos é uma geração inteira. Exato. Meu filho tem nove. É uma geração toda que você desperdiça. O que o Santos conseguiu renovar com os times de 2002 e 2010, o Santos deu uma renovada na torcida. Se você olha para as imagens de arquibancada, tem muita criança, muito jovem, né? Que vai ao estádio e tal. O Santos conseguiu renovar a sua torcida. Ainda é uma torcida mais madura, mas houve uma renovação. Tanto tempo sem ganhar nada e ainda mais caindo. Exato. E outra, quando eu sempre dizia que o Santos não podia desdenhar da Copa Sul-Americana, porque é um título. O Boca valoriza enormemente, o Independiente valoriza enormemente. Quem ganha... Rei de Copas. Rei de Copas. O Santos... Ah, não. Vamos botar o Lucas Barbosa, o Juan Seco e mais o Augusto não sei das quantas lá. Vamos botar um time aí para jogar essa Sul-Americana que atrapalha o nosso planejamento. Não dá para ser assim. De jeito algum. Quando você joga... E o Santos não vai jogar a competição continental ano que vem. Sim. Ele tem que jogar o brasileiro para em 2026 jogar uma competição continental de novo. Então não dá para desdenhar... Pelo menos voltar a Copa do Brasil, né, ano que vem. É, então. Tem a Copa do Brasil, mas é difícil ganhar a Copa do Brasil. Sim. A mesma coisa do Campeonato Paulista. O que eu falei, se mantiver essa base e melhorar um pouco, vai brigar para ser campeão de novo ano que vem no Campeonato Paulista. Mas não se iludam. O Palmeiras vai querer melhorar, o Corinthians vai querer melhorar, o Corinthians não classificou para a segunda fase. O São Paulo também. Os times do interior vão vir mais fortes. Então não adianta só achar que temos essa base, vamos botar um ou dois aqui. Não. O trabalho precisa ser contínuo. O Santos vai ganhar alguma coisa. Precisa mesmo. Ou ganhar o Paulista no ano que vem. Aí muda a história se o Neymar vier mesmo. Aí o Santos briga para ser campeão brasileiro. Briga. Porque o Neymar é muito melhor do que qualquer cara que joga no Brasil. Disparadamente. Mesmo com uma perna só. Mas isso é uma coisa que a gente não pode contar. Precisa esperar acontecer. E aí no outro ano, em disputando uma competição continental, porque se chegou com aquele time na final da Libertadores, por que não pode chegar de novo? Pois é. Ou na Sul-Americana. Então o Santos precisa ganhar com urgência. Precisa ganhar alguma coisa. Nesses próximos três anos da gestão do Marcelo Teixeira, que eu sei que é uma gestão de recuperação, precisa resolver o estádio, precisa resolver CT, precisa resolver dívida, que está aí uma dívida enorme, inclusive com o tal do André Zueda, que se ele tivesse o mínimo de vergonha na cara, ele devolvia, dava esses 50 milhões aí para o Santos, porque ele não vai morrer de fome por causa disso, né? Não cobrar o tal do funding. Precisa ganhar alguma coisa. Não precisa, Alex, porque o Santos viveu um ciclo virtuoso, até aproveitado, tendo uma expressão que o final do presidente Luiz Álvaro Ribeiro usava, de 2002, quando ganhou o Brasileiro, até 2016, quando ganhou o último Paulista, o Santos viveu um período de títulos, não todo ano, mas quase que todo ano. Você tem título do Brasil em 2002, vice da Libertadores em 2003, embora não seja título, mas chegou perto. Brasil em 2004. 2004, Brasileiro. 2005, não ganhou nada. Bipaulista, 6 e 7. 6 e 7. Aí 8 e 9 viveu naquela situação quase caindo, mais 10. Mais 9, fez final do Paulista. Fez final do Paulista com o Corinthians, aí eu digo brasileiro, eu me expressei mal. 2008, não chegou à classificada para a segunda fase. Aí você tem um tricampeonato, 10, 11 e 12, com o Neymar aqui. Aí ainda tem uma Recopa Sul-Americana. Você é campeão no Centenário. Campeão no Centenário, que muito time não conseguiu ser, né? Exatamente, é verdade. Aí você tem... Aí o Neymar vai embora, vai bela. 2003, tem aquele período. 2003, 2014. 2013, 2014, chega às finais do Paulista mais perto, para a Corinthians e para o Ituano. 2015, você chega à final do Paulista, ganha do Palmeiras. 2016, você vai lá e ganha do Aldax. Parou. Secou a fonte. É, secou. Ainda que você chegue na final, você ganha e perca, ganha e perca. Pode ganhar, pode perder. E o problema... O problema é que 15... 2019 foi o vice, né? É, mas é com o Flamengo fora da curva, né? Exato. Porque assim, 15 e 16, o Santos chegou com aquele rescaldo que ficou do Neymar, no aspecto financeiro de marketing e tal. Ricardo Oliveira também. Um achado que foi o Ricardo Oliveira, o desenvolvimento do Gabigol, um achado que foi o Marquinhos Gabriel, o desenvolvimento do Geovane, os ajustes finos daquele time. Mas, vamos combinar que foram... Foi um bom trabalho, mas foi um título que acontece como tantos outros aconteceram no Santos. Aham, sim. Não foi assim. Nós preparamos o time para ser campeão. No nosso planejamento, esse time vai ser campeão. Preferir a sequência mesmo. Ao contrário do que acontece com o Palmeiras. Sim, sim, sim. Então, assim, é preciso entender. E junto com isso, vem o fato de que por que o Santos não teve mais capacidade para investir em 15 e 16? Porque já estava enrolado com o problema do Leandro Damião. Já em 14 você estava enrolado. Com o problema do Leandro Damião. Sim. Que ali começou a derrocada financeira do clube, né? E não se administrou essa dívida como se deveria, como outras que foram feitas. Foi se empurrando com a barriga, empurrando com a barriga até chegar no ponto que chegou. Exatamente. Então, não dá para empurrar com a barriga mais essas situações que o Santos criou. Porque todo o dinheiro que você tem... O Santos, eu sempre falo, paga por mês 4 milhões de reais de acordos feitos por problemas do passado. 4 milhões de reais é quase que dobrar a atual folha de pagamento. Ou seja, é um dinheiro... Agora vai pagar o Transferban, mais 20. Vai ter que resolver a multa do Carilli uma hora ou outra. É, exato. Entendeu? Mais tanto que vai. E o outro Transferban que também pagou. Então, todo o dinheiro que se paga para esse tipo de coisa é menos recurso para se investir no time de futebol. Não adianta falar... Ai, não vamos falar disso. Vamos deixar isso de lá. Não adianta. Enquanto não resolver 600 milhões de dívidas, 500 milhões, 400 milhões, o que seja, é muita coisa. Com uma capacidade de arrecadação que o Santos tem muito inferior aos demais. Então, assim, precisa fazer dinheiro. Precisa fazer dinheiro. Se não fizer dinheiro, ou pelo menos não diminuir, não fechar essa torneira do gasto... Cursos da Série B são menores. Você deixa de investir no time de futebol. É uma lógica. Por que o Santos teve que trazer um jogador como o Reiner, por exemplo? Que eu acho até bom. Mas era porque ele era a reserva do Curitiba. É, exato. Estava... O Santos conseguia... Aí a torcida, iludida, fica assim... Não, tem que trazer o Voivoda. Tem que fazer uma proposta para trazer o Everton Ribeiro. Tem que trazer o... Porra, outro dia o cara me mandou uma mensagem dizendo que o Santos tinha que ir atrás do Cauli, do Bahia. Como assim, gente? O Bahia vai vir aqui bater na porta do Santos essa semana para comprar o Joaquim. Joaquim. Vai vir vir. O Zé Vigílio me falou isso porque o filho dele é da diretoria lá do Bahia. Sabe? Sim. Ainda mais depois de ter perdido a final para o Vitória. O Grupo City vai querer dar uma resposta lá e outras. Se o Santos não quiser vender, é outra história. Entendeu? Então, assim, não tem segredo. O dinheiro que se gasta pagando dívida, e não dá para não pagar, porque senão o clube vai à falência. É dinheiro que se deixa de investir no futebol, lamentavelmente. Agora eu quero colocar duas mensagens aqui só para a gente fechar o programa, que tem tudo a ver com o que a gente falou agora há pouco. Quer ver? O José Júnior. Eu já tinha colocado na tela. Tem um filho de três anos que só vê os amiguinhos usando camisa e falando palmeiras. Está difícil influenciá-lo, Alex. E aqui também, o Cláudio Alvarez. Levo uma turma para a escola dos meus filhos, 10 a 14 anos. Todos eram santistas. Dois viraram palmeirenses. É, você vê. É muito tempo. Então, cada torcedor que você perde, às vezes é um associado que deixa no mínimo 30 reais por mês no clube. É um consumidor do produto. É um consumidor do produto Santos Futebol Clube. Então, assim, eu sei que não dá para colocar na conta do Marcelo Teixeira e dessa gestão uma transformação radical em quatro meses. mas daqui para frente, ou o clube e as pessoas que vivem no entorno do clube, todas elas, inclusive quem produz conteúdo, quem gosta de semear ódio, semear discórdia, semear problemas, se não entender que o Santos precisa crescer, fica ruim para todo mundo. Fica ruim para quem produz conteúdo. Fica ruim para o torcedor que fica chateado. Fica ruim para o dirigente que fica sem dormir para resolver o problema. Fica ruim para o jogador jogar num clima desse, para o técnico trabalhar num clima desse. Então, assim, o Santos tem até uma oportunidade histórica de jogar uma competição desse nível, que é para respirar enquanto se reestrutura. Se dentro do planejamento tiver mesmo um Neymar na vida do Santos em 2025, e não adianta os caras virem aí mandar mensagem, não, o Neymar saiu do Santos daquele jeito. O saldo do Neymar para o Santos é muito mais positivo. O que ele ganhou no campo, o Santos não ganharia sem ele. O que ele ganhou trazendo criança para torcer para o Santos, não ganharia sem ele. Então, não vai ser o acordo mal agambrado que o pai dele fez com o Barcelona, que vai queimar tudo de positivo que o Neymar fez pelo Santos. Ele voltar para o Santos será um ganho gigantesco. Então, não tenho dúvida quanto a isso. ter a Copa do Brasil ano que vem, tal, mas precisa continuar trabalhando. E quem está no entorno precisa entender isso também. Todos que estão no entorno precisam entender isso. Porque, infelizmente, hoje o Santos é uma cidade, apesar de não ser como São Paulo, ela é uma cidade mais cosmopolita, digamos assim. Hoje, por exemplo, quando eu estava no ônibus, tinha lá quatro turistas, né, se virando para pagar o ônibus com o dinheiro, comendo pão doce, né, e falando em inglês. Agora pão de cara. Não, era pão doce mesmo. Aí, turista, vindo para cá e tal, né, para acompanhar a cidade. Então, tem gente que vem pelo porto, de várias nacionalidades, que vem conhecer a vila, que vem conhecer o Museu Pelé, o Memorial das Conquistas. A gente topa com o estrangeiro aqui o tempo todo. E muitos vêm e ficam para morar. Inclusive, São Paulinos, Corinthianos e Palmeirenses. O que esse pessoal não entendeu ainda é que para a vida da cidade, o Santos estar forte é bom para todo mundo. Inclusive, pessoas que trabalham na área da comunicação e que, nos bastidores, tiram o sarrinho do Santos quando perde. Como se o Santos não fosse uma das instituições que bota comida no prato desses caras. Entendeu? O Santos bota comida no prato de muito coleguinha jornalista que, no ar, faz pose e, fora do ar, tira onda. Acha legal o Santos ter perdido para o Palmeiras. Então, quando essa fonte secar, vai todo mundo... Aí vão chiados. Vai para aquele lugar que eu estava falando para vocês, com aquele personagem ator lá, ficar pendurado, entendeu? É piada interna nossa aqui. Tá bom? Aí depois não reclamem, né? Se as coisas não acontecerem. Em algumas outras áreas, para o turismo, para a economia criativa e tal, né? Se o Santos, que é a marca poderosa que é, for transformado em algo que ele não deveria jamais ser. Fica o recado e a dica para alguns aí. É isso. Vamos embora? Bora. Anderson Firmino. Quando o senhor está de volta de novo? Agora só... Ah, tem que olhar de novo. Quando são as suas férias? As férias são em outubro. Mas está longe ainda. O Ted é que está desfrutando. O Ted está tirando onda. Chegou a minha hora. O Ted está com aquele mapa aberto, assim, na mesa da sala, assim, não sei se eu vou para Roma, se eu vou para Nova York. Estou jogando War, né? Se eu vou para fazer um safari na África. Está escolhendo ainda o destino. Safari na África, vai encontrar o leão lá, Ted Sertori. Não, eu sou o Eberson mesmo. No máximo vai encontrando o Simba Safari. Mudou de nome, acho que já. É, mudou. É isso aí, Alex. Valeu, Anderson. Um abraço. Obrigado pela vinda aqui nesta segunda-feira. Um prazer. Foi meu abraço a você, ao Ted, a todo mundo que acompanhou mais o Entre Linhas. Até uma próxima. Ai, Ted Sertori, hoje foi o modo light pistola. Ontem, depois do jogo, eu até estava, eu quis ficar mais tranquilo, mais equilibrado, mas aí você vai junto, é porque eu gravei ontem sem ler nada. Ah, sim. Eu aprendi a fazer isso. Se eu começo a ler opiniões, eu vou me insuflar e eu vou acabar fazendo um negócio mais bravo. Aí, de ontem para hoje, eu ouvi opiniões, aí eu já estava mais daquele jeito, né? Mas, no final das contas, eu sou adepto daquele ditado e eu levo isso para a minha vida sempre. Pode demorar, mas as coisas mudam. Não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca se acabe. Uma hora isso aí vai acontecer. Uma hora o Santista vai gritar é campeão, o Santista vai ser feliz de novo. Aconteceu com tantos clubes e vai acontecer com o Santos também. Valeu, Ted. Um abraço. Um abraço. Volto sempre aqui ao Entre Linhas. Oi? Volto sempre ao programa. Com certeza, sempre é um prazer vir ao Entre Linhas. Um grande abraço a você, ao Anderson, a todos que acompanharam o programa, né? E ontem, para encerrar, uma frase que o Marcelo Teixeira soltou ontem na coletiva, não vou lembrar da frase toda, mas o cerne da frase, o início, eu lembro. O Santos caiu de pé, Alex. Eu preferia ganhar deitado. É melhor, né? Seria melhor. Fala que o cara cai, a bola bate nele mesmo e tal. Eu preferia. E fica a curiosidade também, Alex, até para encerrar, até porque o nosso tempo já está no fim. Curiosamente, o Marcelo Teixeira volta a ser presidente do Santos e novamente nos primeiros meses de gestão é vice-campeão. Em 2000. Só não pode repetir exatamente, porque senão vai passar... Só em... Em 2026. Não pode repetir. Não pode ser igualzinho. Não, e naquela ocasião, por coincidência, o Santos, lógico, eram outros jogadores, jogadores que tinham passado para o Seleção do Santos e também contratou aquele monte de jogadores experientes, né? Carlos Germano, Valdo, Márcio Santos, Valdir, e acabou chegando... O Rincon, né? O Rincon, que foi o grande destaque. Depois, no segundo semestre, ainda veio o Edmundo. Isso, exatamente. O Edmundo veio em 2001, um negócio assim. É, 2000. E acabou... É, o Parreira depois. Nessa época era o Carlos Alberto Silva e terminou com o Gibo, o falecido Gibo. Com o Gauchinho no lugar do Valdir. Leste por onde anda Gauchinho? Não sei, Ted. Não me faça perguntas difíceis. Amigos, aquele abraço. Até a próxima. Muito bem. Que seja a próxima. É isso aí, Ted. Obrigado, obrigado, Anderson, também. Olha, o Celso está perguntando um negócio aqui. se eu vi o vídeo do Marcelo Teixeira no vestiário. Pô, Jogo, eu vi, mas não vi. É, eu vi, tem esse vídeo. Eu já vi aqui no Twitter. Eu também recebi, mas não assisti. É, assim, eu estava aqui no programa, não tinha como abrir agora. Exato. Mas está aqui, eu vou ver depois. Eu vi que a taça está lá no meio e tal, vou ver o que ele falou. Deve ser alguma coisa na linha da coletiva. É, ele... Enfim, eu acho que o presidente está tentando ser como o goleiro deve. Ele precisa demonstrar uma certa tranquilidade, porque o gestor não entrar em parafuso após uma derrota, isso pode causar um efeito cascata. Mas, olha, posso falar uma coisa para vocês? Conhecendo o Marcelo Teixeira como a gente conhece a distância, porque eu conto nos dedos as oportunidades em que eu falei com ele. Uma vez foi aqui na rádio na eleição. Uma vez, umas duas, três vezes, uma vez na Unisanta, encontrei com ele e tal, em algum evento ou outro, na vila. Deve ter uma mão de vezes, cinco vezes, que eu tenho encontrado o Marcelo Teixeira. Mas tudo que a gente ouve das pessoas próximas dos bastidores é que ele estava confiante no título. Ele deve ter ficado muito bravo com algumas coisas que aconteceram durante a campanha do Santos nesses quatro meses. Ele deve ter ficado muito bravo com o que aconteceu nesta final, porque o Marcelo Teixeira é o tipo de cara que perdoa, mas não esquece. Se a individualidade prejudica o todo, ele vai tomar providência quanto a isso. Não tenho dúvida. Porque eu já escutei história de jogador na frente dele, dentro da sala dele, ligar para a presidente de outro clube, dizer assim, olha, o Santos me ofereceu tal, você cobre? O cara falou, não. Aí ele vira para o Marcelo Teixeira e fala assim, olha, então eu aceito a sua proposta. E ele vira para o cara e fala assim, pode sair daqui da minha sala, não quero mais conversar com você. Você não vai fazer leilão na minha frente. Ele é assim, claro que está mais experiente, está mais sereno e tal, mas não duvide. As coisas que aconteceram no Santos nestas partidas finais, inclusive em relação à arbitragem, ele vai tentar resolver. E o que couber a ele dentro do campo é a mesma coisa. Por que que se livrou de Soteu do Jean Lucas? Sabe? Não foi à toa que o Santos se livrou de Soteu do Jean Lucas. Vai acontecer com outros. Não tenho dúvida quanto a isso. 10h41. Fechamos assim esta edição do Entrelinhas, que você sabe na nossa página do Facebook, facebook.com.br Entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, a nossa live fica salva. Se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entrelinhas. Fique atento por aqui, a informação não para. 11h da manhã tem mais uma edição do Santos News com a Ruth Guzmão. E às 6h da tarde tem o jornal Enfoque do Boc News em parceria com a Santos FM. 6h da tarde com os professores Chico Lascala e Fernando de Maria por aqui na Santos FM. O Entrelinhas volta nesta terça-feira, a partir das 9h da manhã. Um abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entrelinhas. Apoio. Cicobi Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. FM. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mougaguá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM.